Olá amigos do YouTube, seja bem-vindo novamente aqui ao canal Chakra Justo Hoje eu vou estar mostrando pra você aqui a movimentação no gamineiro A fábrica aqui está toda vapor, olha só Galinha com pescoço pelado querendo botar Essa aqui também querendo botar, essa é a barbuda Tem uma outra nesse moninho olhando, olha só Tá vendo só a movimentação aqui? Começa cedo, às 8 horas da manhã Tem mais uma aqui embaixo também botar Mostra aí Olha só Isso é pra você ver a festa que elas fazem por causa de um ovo Esse aqui eu peguei no chão, não ganhei nenhum tempo de botar no ninho Caiu no chão mesmo, movido por leira A movimentação aqui hoje está violenta Mais uma aqui, olha Essa aqui é a famosa Andrapa 051 E hoje eu estou mostrando pra vocês aqui A festa aqui no gamineiro que as galinhas fazem Aí porque estão querendo botar Olha só Essa barulhada aí praticamente o dia todo A outra está aqui também, olha Todas as galinhas são mansinhas, olha Belisca devagarzinho, olha Bem mansinha, tranquilinha Olha só Tudo galinha mansa Essa aqui também mansinha Com pescoço pelado Olha só Essa aqui nem preocupa se mexer com ela Para ela se o rio está correndo para cima, correndo para baixo Não faz diferença nenhuma Não preocupa com nada, olha só Até fecha o olho, olha Deixa até o olho, olha Se deixar até dorme Muito massa Então está aí Mais um vídeo pra você aqui no canal Chakra Justo Hoje eu estou mostrando pra vocês aqui A festa que as galinhas fazem Aí na hora de botar Todo feliz da vida aí Por causa de um ovinho Olha só Se você puder Inscreva-se no meu canal Deixe seu joinha Que em breve eu posto mais alguma novidade pra você E você vai estar recebendo uma notificação aí pra você Conferir os novos vídeos Um grande abraço E até o próximo vídeo Valeu